Meus amor! Meus amor, peraí, 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 vamos mostrar um negócio pra vocês, ó. Coco, vamos fazer uma cocada simplesinha de coco, meus amor, só vai dois ingredientes, só o coco e açúcar. Vocês vão ver agora. A água não conta que a gente tem água na torneira. Meus amor, vou fazer uma cocadinha aqui agora, já que a gente tá com bastante coco aqui ralado, coco ralado, tem aqui, tem um pote na geladeira, fiz mais um pote pra Cris, eu mandei pra Cris, olha aqui que monte de coco, tudo ralado, olha que coco bonito, gente, tudo ralado. Vamos fazer cocada, né? Nós vamos banjar, nós vamos banjar no coco por esses dias. Quer dizer, vou começar por uma coisa muito simplesinha que é a cocada. Vamos lá então, meus amor, vamos pro fogão fazer a cocada. Ah, primeiro nós vamos aqui pra pia, vou trazer vocês pra cá. Os amor na panela, eu separei essa panela aqui, não é muito grande, eu vou fazer nela mesmo. Porque eu achei essa panela bem grossa pra fazer. As medidas do coco e do açúcar tem que ser iguais. Eu vou botar aqui três xícaras de açúcar, porque eu não sei se esse coco meu ou o outro tá congelado. Eu não sei se esse açúcar aqui... Não sei se o meu coco dá três xícaras aqui, tá? Então a medida do açúcar e do coco é igual. Eu vou até abrir um açúcar refinado pra gente fazer. Então eu botei aqui, ó. Três xícaras de açúcar. Tá? Aqui eu vou colocar meia xícara de água. Vou botar aqui. Vou dar uma mexida ainda fora do fogo. Aí nós vamos levar essa calda aqui pro fogão. Tá? Essa cocada aqui, gente, de coco é bom pra quem não pode tomar leite. Tá? Olha aqui, meus amores. Já liguei o fogo, já veio pro fogo, ó. Aí aqui, ó. A gente vai deixar ferver. Tem que mexer sempre, né? Pra ela não queimar. Eu botei aqui no fogo baixinho. E aqui mesmo, pra mim não precisar sair daqui, ó. Vou deixar mexer, ó. Vou deixar aqui. Vou trazer esse prato pra cá. Com a xícara que eu botei, ó. Que eu coloquei a água. Já vou medindo devagar o coco aqui. Eu tô botando esse prato aqui pra não cair coco no fogão. Porque o coco, quando tá ralado, ele espalha. Que facilidade. Esse coco aqui, gente, tava ralado e tava até congelado, tá? O coco, você pode ralar o coco fresco e congelar. Quando você digela, ele já tá soltinho de novo, tá? Acho que aqui deve ter umas três xícaras mesmo. Se passar, vai passar pouco. Tô botando três xícaras bem... bem cheinha. Ó, vai mexendo aqui. É muito simplesinho. Simples e rápida essa cocada. Gente, essa água que eu coloquei aqui no açúcar, quem pode tomar leite, pode substituir pro leite, tá? Mas eu tô fazendo a cocada mesmo só com coco e açúcar. As cocadinhas que a gente compra aí na rua, é assim. Por mais que o açúcar seja branquinho, ele fica sempre um pouquinho amarelinho, né, Emerson? Vou deixar ferver aqui, já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, meus amores, já começou a ferver, tá vendo? Começou a ferver, deu três xícaras certinho esse pote. Você já começa a botar o coco. Hum, tem que raspar ali. Deixa eu dar uma baixada aqui pra não enxocar esse coco. Tem uma casacaia aqui. Aí eu só boto o coco. Hum, bota todo o coquinho. Deixa eu ver. Aqui, você vai deixar mexer assim até... Ele desprender do fundo da panela e apurar mais um pouco, tá? Continua mexendo pra não agarrar. É muito rápido e muito simples essa cocada. Mexer sem parar. Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ó, meus amor, vai mexendo sem parar, que a água que fica no açúcar, ela vai secando. Vai mexendo. Tá tomando... Tá tomando devagar a forma aqui. E o fogo é alto, tá, gente? Você pode fazer e mexendo sem parar no fogo alto. Ó, tá indo devagar e tá secando, ó. Tá vendo? Ó. Daqui a pouco já tá ficando no ponto. Ela vai desgrudando da panela, até parecendo com brigadeiro. Quando você faz o brigadeiro que salta, ó, ela não queima no fundo não, tá vendo? É só ir mexendo sem parar. Já tá quase pronta. Mas a mojar ficou boa. Pra gente botar lá na pedra que tá toda limpinha esperando ela. Já te liguei o fogo. Onde que ela fica amarelinha, você bota pro fogo, onde que ela queima. Ó, tá vendo? Esse processo todinho que nós fizemos aqui, ela não agarrou. Agora a gente vai botar na pedra, tá? Pra ela esfriar. Vamos moldar ela lá na pedra, que a pedra já tá toda higienizada lá. Pronto, meus amor, ó. Já tô botando na pedra. Aí você faz a cocada do seu jeito. A pedra é bem limpinha. Passa um álcool. Aí. Aí você molda suas cocadinhas aqui. Você não demora a tirar na panela, senão ela fica... Ela endurece rápido. Ela fica igual um brigadeiro. E antes dela esfriar, você já tem que botar na pedra. E formar suas cocadas. Eu quero uma cocada mais gordinha, assim. Que eu acho mais bonita. Tudo untadinha. Ai, que cocada pequena é essa? Aí você faz do tamanho que você quiser. Cocadinha, cocada maior. Pronto. Agora a gente vai deixar esfriar, né? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa cocada. Quer saber mais? Eu botei aqui e dei uma untadinha na pedra, tá? Eu untei a pedra. Você unta, que fica mais fácil de você depois tirar a sua cocada. Eu untei com óleo um pouquinho. Pronto. Só deixar esfriar a nossa cocada, gente. Nossa cocada esfriando, meus amores. O que que é cocada? Gente, no lugar da água você pode usar o leite. No lugar da água também você pode usar o suco de maracujá. Mas e os grãozinhos pra fazer cocada de maracujá? Amor, não é que tá totalmente frio. É bom você ter uma espátula. Mas se você não tiver, e eu tô pegando já logo isso aqui, ó. Fá assim tirar, tá? Ela não tá totalmente fria, mas por cima ela já tá toda durinha. Sempre bota assim pelo meio. Pela metade assim, ok? Aí você não quebra ela, que ela fica durinha. Aí você não quebra ela, tá vendo? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês tudo ali. Pega pelo meio. Essas aqui tá firme ainda, agarrada aqui, ó. Ó, aí eu vou pelo meio assim, ó. Faço isso e já tá pronta a nossa calcada. E, gente, se você mora em terra aí que tem bastante coco, eu sei que é onde não tem muita plantação de coco, o coco não é barato. Mas aqui, região dos lagos, a pessoa não ganha dinheiro com cocada se não quiser. Porque aqui tem muito coco. Tudo que é a esquina que você vai tem coco. Tem coco até na avenida, assim, na rua. Coco que os outros pegam um pau, vai e tira de tanto coco que tem por aqui. Olha que lindo que ficou nosso prato de cocada. Ó, nossa cocada branca. Olha aí. Olha que linda. Ela não tá totalmente fria, não tá? Porque ela esfriando, ela fica mais bonita ainda. Eu vou fazer uma foto dessa cocada e depois... Aliás, vou ter que cortar uma no meio pra vocês verem. Não tá totalmente fria, porque ela fria, ela fica mais durinha. Ela tá durinha por cima, ó. Tá vendo? Mas olha aqui que cocada, gente. Olha isso. Olha aqui. Só coco e açúcar. Olha isso. Vou experimentar um pedaço. Nossa, mano. Que delícia. A cocada branca é uma delícia. Hum. Até pra vender. É facinho de fazer. Tem coco à vontade aqui pra fazer cocada. Hum, deliciosa. Gostado, meus amor? Vocês gostaram desse vídeo? Vai ter mais receita fácil, receita econômica pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, meus amor. Um beijo com muito amor. Hum. Beijo, meus amor. Tchau. Tchau. Tchau.